A porta que você tá fechando, você vai bater pedindo pra entrar Só pra te lembrar, seu número que tava bloqueado Faltou implorar pra eu desbloquear E em menos de um segundo celular Não pensei nessa lei a saudade Não é mãe, mas ela bate Olá meus amores Um baita dia de domingo Estamos aqui caminhando, né? Eu e Juju, minha guerreira Acabei de chegar de um serviço de um bico que eu fiz Mas minha esposa aqui na cidade de Nova Aurora A gente tá escutando, gente? Ainda é resultado de uma festa que acabou de acabar E esse barulho é um luau, viu? E a gente trabalhou, eu cheguei e descansei só um pouquinho E já tô aqui na caminhada Na luta pelo emagrecimento E já tô com falta de ar, né? Porque tava mal por esses dias e não caminhei Mas vamos que vamos Bicha Bicha, sobe o pé do morro aí pra nós Juju tá com preguiça Vem, Juju Vem, Juju Ai, ai Isso que é desafio, hein? Tirar ela da cama cedo Pra Pra gente tentar pegar o pôr do sol Mas Nascer do sol, gente de Deus Onde eu tô falando pôr do sol? Nascer do sol Pegar o nascer do sol Tamo subindo É dura a subida Corre, Juju Mas tamo quase bem acima Ai Confesso que cansa Bastante Olá, meus amores lindos Do meu coração Estou eu aqui Com uma vista, gente Maravilhosa Ó Não sei se vai dar pra vocês Ter uma noção Tô no alto do morro Hoje é um baita dia de domingo Tá eu e Juju aqui Ó, Juju Já tá se aventurando A descer lá, ó Tá esperando eu não Minha cachorra também tá aqui Então, gente Se você estiver chegando aí no canal Deixa o seu like Ativa o sininho das notificações Pra ajudar essa família a crescer Desculpa aí eu estar ofegante É porque eu enfrentei um morro Ó Vocês vai dar pra vocês terem uma noção Mas é um morro bem grande Morrindo a igrejinha aqui De Nova Aurora Cidade que é onde eu moro Então, gente Eu acabei de chegar do meu serviço Do um biquim que eu fiz Segurança Mas meu esposo Mal cheguei em casa Que a gente virou a noite, né Mal cheguei em casa E o Marjuju Saiu 5h33 da manhã Pra caminhar Desafio muito grande Tanto pra mim Como pra ela Eu tô na luta aí Na perda de peso Já perdi um pouquinho Logo no Nos vídeos aí adiante Vou revelar pra vocês Quanto que eu já perdi E eu vou falar pra vocês É muita Persistência Gente Eu vou Tentar mostrar aqui pra vocês É muito Alto aqui Meu dedo saindo aí na tela Né, meus amores Juju já tá doidinha pra ir embora Olha lá onde ela tá Olha lá Tá me gritando, gente Mostrar aqui um pouquinho Dessa caminhada doida Pra vocês Eu não marquei Quantos quilômetros A gente andou Mas deu pra suar um pouquinho Eu tô numa dieta, gente É Assim um pouco Restrita Mas Tô pagando um pouquinho Dos meus pecados aqui Nesse morro Pode ter certeza Meu marido queria vir Coitado Mas não animou não É Tá muito cansado Ele Trabalha com obra, né Cansa mais Do que eu Que olho criança Em casa Vou virar a câmera Aqui pra vocês Descendo o morro Né, Juju Tá lá na frente Gente, eu amo Verde Adoro a natureza Muito bonito, né Deixa eu virar aqui Pra vocês verem Ó Acabei de descer Olhando assim Parece que não é alta Gente O morro, né Mas é muito alto Tá Mas olhando assim E eu falo que é porque Eles acabaram com ele Um pouco Passando Patrola Essas coisas Máquina Que antigamente Ela era mais inclinada Aqui Agora o Juju Tá lá na frente E vocês aí Tão na luta Pra perder peso Assim como eu Não é fácil, né Gente Só a gente Que tá nesse meio Fazendo dieta Com problema De saúde Delejando com a vida É que sabe Tanto que é difícil Mas Né, no final A gente colhe O que planta, né O que você dá Pro seu corpo É o reflexo De tudo que você faz E eu vou mostrando Um pouquinho Desse domingo Nosso Pra vocês Tá bom, meus amores Fique aí com a gente Até o final do vídeo E deixa o seu like Pra ajudar a crescer Essa família, hein É, meus amores Tem Tá escutando? Tem gente Tocando gado ali Pra vir aqui A gente teve que Enfrentar uns boi Ali Umas vacas Chifruda Na beirada Da cerca Mas a cerca Também muito baixa Né, imagina só E a Juju Persistindo Pra nós Seguir adiante Se fosse eu Sozinha Tinha voltado Pra trás Já morei muito Em fazenda Mas eu morro De medo Tenho pavor Oi, meus amores Já estamos aqui, ó Dentro da cidade Graças a Deus Aqui na vila Só tá Tinim Tá quente Juju, ó Tá bem cansado, né Essas casinhas aí Que o prefeito Tá fazendo Pra entregar Pra as pessoas É Já são exatamente Deixa eu ver Que horas Não tá dando Pra ver, meus amores Mas é mais De 6h40 E a gente Já tá pra chegar Em casa Eu vou mostrar Um pouquinho Do meu domingo Aí pra vocês Tá bom E o sol Tá Tinindo na cara Juju Tá bem cansada Eu confesso Que o meu Calcanhar também Agora tá Bem de prego Viu Tô lendo bastante Passando por aqui Tá só na construção Então, né O prefeito Vai entregar Um monte De casinha Aqui pro pessoal Cada uma, né Bom Na verdade O acabamento Delas Tão quase Tudo a mesma Coisa Mas são bem Bonitinha As casas Já tão quase Pra finalizar Tem um buracão Ali, ó Acho que é Fossa Ou cisterna Acho que é Fossa E, gente Vai fazer Muitas famílias Felizes, né Com essas casinhas A graça de Deus Como um dia Também me fizeram Com a minha Chegando aqui Em casa Agora A graça De Deus A praia Bicha Tá cansada Tá cansada Bicha Ô, Jesus Que churreira Olha, gente Que lindo Esse céu Cheguei, meus amores Aí eu vou mostrando Pra vocês Um pouquinho Do meu dia Pra vocês Tá bom Agora Eu acho Que eu vou temperar Um frango Pra assar Mais tarde Marcelo Marcelo Ela tá dormindo Coitada Sou arregalado O povo aqui Tá roncando Pagado Coitada Nossa E a casa É uma bagunça Agora eu vou ver Se eu consigo temperar Um frango Ali Meus amores O Bernardo Tá dormindo A água Tá de perna Pro bar Deixa ele descansar Que amanhã Ele trabalha Ela ia Muito puxado Muito puxado Meus amores Encostei aqui No sofá Juju Tá acabada Ali também Tadinho E o sono Tá batendo Uma noite inteira Acordada Depois de trabalhar De segurança Eu tô aqui Encostada No sofá Meus pés Tá dando Um aslatejado Tô suja De maquiagem Precisando tomar Um banho Também A gente chegou Da caminhada Pra você Que estiver Chegando No canal A gente Saiu 5h33 da manhã Pra caminhar E retornamos Agora há pouco E eu tô aqui Criando coragem Pra temperar O meu frango Que na verdade Quem vai assar Ele seria O Anderson Que vai assar O frango Mas Eu já fiz O tempero Agora só falta Temperar Né gente Marinar Porque frango gostoso É marinado No limão E no No sal No alho Assim né gente Deixar Pra um Ai Pra um prazo E Eu tô aqui Gente Criando aquela Coragem Porque Ficar uma noite Toda acordada E ainda chegar E fazer as coisas Com o menino Pequeno É fácil não Mas é vida real E aqui nós somos Reais né Porque Se eu encostar Naquela cama O sono batendo Eu tomar um banho Eu acho que é só De meio dia Pra lá Viu Ó Tô falando O sono tá vindo E uma noite Perdida né São sete dias Mais velhos Assim diz né Mas deve ser mesmo Viu gente Uma noite que você Perde sono Nunca mais Você recupera Não vou deitar A minha filha Tá ali Tadinha cansada E eu vou ver Se eu tempero Aquele frango Vou tomar um banho E se eu não chamar Meu marido Coitado Eu vou deixar ele Descansar Porque eu preciso Buscar um couve Pra fazer uma salada Também Eu vou buscar Lá no meu pai Porque aqui na cidade Só meu pai Tá tendo couve E o meu corpo Tá começando A endurecer Gente Começar também A tomar uma aguinha Com limão Quem é de vocês Quando tá fazendo dieta Vocês Mantém o domingo Na dieta Ou vocês Colocam como Dia do lífio Como escape Eu costumo falar O dia da liberdade Provisória né Mas quem é de vocês Que costuma Dar umas fugidas No domingo Gente Pra comer uma coisinha Que tá com vontade Eu tô numa dieta Meia rígida Sabe Mas logo logo Passe Mas ninguém é de ferro Né gente É difícil Vencer obesidade Não é fácil De jeito Eu tava com mais de 100 quilos Agora eu tô abaixo dos 90 Graças a Deus Mas é sofrido É dolorido É como Sabrina Brito Fala no Instagram dela Quem não conhece Sabrina Brito Gente Segue Sabrina Brito aí Pelo amor de Deus Porque ela é um exemplo Vivo De como se cuidar Dói De como Tentar Ser bonito Dói A beleza dói Dizendo as palavras dela E realmente é isso Você Pra você ficar Bem contigo mesmo Tentar Melhorar um pouco Isso dói Ainda mais quando você está Com hábitos errados E precisa resolver O mais rápido possível Pra poder cuidar Da sua saúde Então lutar por você Dói Dói também gente Porque O tempo Se encarrega De cobrar a gente Ou na saúde Ou no que a gente veste Porque uma hora As coisas não vão servir E a gente muitas vezes Demora a acordar E a saúde da gente A gente vai deixando Deixando E uma hora Pode Vim à tona Um monte de problema Da mesma forma Que aconteceu comigo Eu falo porque Meu marido acordou Tô coitada Quem que é amor Estou gravando vídeo Para o canal Então gente Se cuidar dói Só o que eu falo Para vocês Eu vou mostrando Um pouquinho Do meu dia Tá bom Oi meus amores Se passaram Horas depois Daquela hora Que eu conversei Com vocês E já são exatamente Quase três horas Da tarde Olha a cara Dessa criança Até vesgo De sono Acho que tá cansada Ainda Já fui ali No meu pai Roubar umas covo Pegar umas covo Porque ele me autorizou E tô esperando O frango dele Ele aqui Ficar pronto Para nós almoçar Acho que vai Estravidão Gente Pensa que é fácil Acabar a noite todinha Não dormir Ainda tem que fazer frango Eu fiz até caminhada Gente Acho que andou uns 10 quilômetros Hoje Enquanto eu caminhava Eu cochilava E depois tive que acordar Para fazer almoço E nós Domingo aqui Ainda sem energia Porque acabou a energia Para piorar as coisas Ainda acabou a energia Aí não tem Não tem energia Nem para ver Um filme ruim Lá do YouTube Porque a Netflix Nossa está cortada Não é que está cortada Porque não é que cancelou Não presta também Não Não é só É Depende né Mas tem hora Que aparece um filme Bom né E eu tô Eu tô aqui gente Já fazendo Lavando umas covo Para fazer salada Olha Para vocês verem Seu caso Se o senhor for ver esse vídeo Não foi assalto Tá pai Fui lá Peguei essas covo Porque eu acho Que meu pai está na roça Vou fazer Porque eu amo Salada de couve Com frango assado E o frango E o frango está lá Pegando uma corzinha Daqui a pouco Fica pronto Arroz Também daqui fazendo Aqui ó Dois preguiçosos aqui Olha lá Seu Bernardo Juju Juju Coitado O massacre E a bichinha Fazendo ela subir O morrinho Da igrejinha Lá na Juju Para ver o nascer Do sol Mais outra Aqui ó Dormindo ainda É isso meus amores Eu vou mostrar Meu domingo Para vocês Por enquanto Está meio chato Porque não tem energia Mas Agora que o frango Ficar pronto Eu vou mostrar Para vocês Como que ficou O Bernardo está chorando O Anderson Faz ele recheado Com farinha temperada Gente A gente estava Com a farinha De carne seca E ele recheia o frango Colocou o tomate Ficou muito Muito bom Aí eu vou mostrar Para vocês Minha casa Está todinha bagunçada Agora eu vou fazer Um mamar Para aquela criança Ali Para ver se Espera o frango Né gente Está tudo Ó Está tudo passando Da hora Né Bernardo Olha lá Está brava Pode explicar ele Juju Tadinha Aqui meus amores Já fiz uma mal Está lá mamando Que anciã De mamãe Lindo Do meu coração Né meu filho Já passeamos Coelho de moto Um tiquinho Né Bernardo Meus amores Dá só uma olhada Nisso Isso aqui é um cheiro verde Tá gente Ó Dá só uma olhada Nisso aqui E tarde É pimenta É pimenta É pimenta Gente De Deus Tardido Gente Olha que frango Mais bonito Meu marido Recheia ele Com tomate Né E farinha temperada É Tem farinha de carne seca Farinha de coceira Costela Aquelas farinha temperada Sabe gente Que você compra no supermercado Tem que ser uma mais temperadinha Mais gostosinha Gente Vai dar um sabor no frango Essa parte Fica muito gostosa Melhor Aí aqui também Eu fiz um couve Né refogado Né refogado Não piquei muito Não piquei ele muito fininho Gente Porque Tá refogado Né Bem temperadinho O arrozinho aqui ficou pronto E a gente vai almoçar agora Tá bom Meus amores Aqui ó Meu pratinho feito Ó Perfeito Né gente Muito gostoso Muito maravilhoso E é isso meus amores Eu vou almoçar aqui agora Daqui a pouco a gente se fala Meus amores Terminei de almoçar Agora a gente vai brincar de adedonha Vocês aí conhecem a brincadeira Gente Me conta aí Vocês aí na infância Brincava de adedonha Muito legal né gente É jogo da velha Pra quem não sabe Não O jogo da velha é um O jogo da velha A adedonha é a mesma coisa Só muda só alguma letra É o mesmo jogo Não O jogo da velha É a bolinha e o x A adedonha gente É aquele que você coloca as palavras E faz A adedonha Não é jogo da velha Não é A velha é A velha é A velha é Ele se acha né Mas tá falando tudo errado Então gente Ali ó Já tão com os cardernos ali Na mão já E a gente vai brincar gente E o Bernardo Quase dormindo né E continuamos Sem energia Gente Vocês acreditam nisso E meus amores Como eu tava falando A energia acabou E a gente vai brincar Pra distrair né Passar o tempo E minha casa tá de perna pro ar Mas daqui a pouquinho Eu vou arrumar tudo aqui Pelo menos um pouco né E amanhã A gente termina gente Então por enquanto é isso Tá bom E amanhã E amanhã